e no vídeo de hoje tô fazendo um desenho de uma personagem que literalmente eu pensava que não voltaria mas ela voltou no hangar que a nobara né e quem comentou no último vídeo que a nobara né acertou acertou né tá que as pessoas que acertaram até acertaram lá no Instagram também e aproveitando já me segue no Instagram né para você ver o spoiler do próximo desenho né quem não viu e ver esse desenho aqui o resultado final né e quando eu pensei que tipo ah vou desenhar nobara né tá ficando beleza vou pesquisar as referências aqui para fazer o desenho bem legal e tal normal né porque eu não desenho o personagem feminina aí eu achei essa referência aqui que eu achei muito legal né é o cara que eu sigo lá no Instagram né ele tem só tá sempre fazendo é desenhos com alguma imagem do mangá aí ele transforma em anime tudo colorido e tal e quando eu olhei direito a referência eu vi que tinha um fundo bem um fundo normal simples né com traços ali de poderes e tal azul daqui é a cor da energia amaldiçoada da nobara eu fiquei pensando cara será que eu faço mesmo o fundo só que eu faço tipo vou lá e pinto o fundo e tal só que aí no momento não não vou fazer não vou fazer não eu vou fazer vou fazer vou fazer eu fiquei nessa dualidade de ficar vou fazer eu não vou fazer aí no final eu decidi que eu ia fazer é conforme o desenho tava passando fui fazendo a coloração da pele que eu acho que foi a coisa que mais me deu como que eu posso dizer é insegurança por conta que tava muito clara tava muito clara a pele até mesmo na referência tá um pouquinho clara um pouquinho meio a uma pele acinzentada mas aí eu segui em frente vou fazer a pele e quando eu fui ver no vídeo da gravação né nesse no vídeo na gravação né do vídeo é ficou super tranquilo a pele uma coisa que eu achei que ia ficar ruim mas não ficou né foi só coisa da minha cabeça e depois daí eu fui partir para o cabelo que literalmente foi uma coisa bem mais simples né difícil de se fazer que eu simplesmente tive que pegar marrom um pouquinho de marrom mais escuro ainda né do trono de pele da atriz né tive que passar por baixo dele e depois foi passar um pouco de marrom mais um pouquinho de laranja depois eu fui meio que como fazer subindo né fazendo o degradê do marrom um pouco marromzinho ali junto com laranja para subir junto com canela e isso deu o aspecto de o cabelo tá em gol do anime que se fosse do meu jeito de fazer o cabelo seria totalmente laranja e a sombra do cabelo seria marrom como foi o desenho da nobara antes né o primeiro dos desenhos da nobara que eu fiz que é esse daqui né você pode perceber que o cabelo tá muito como eu posso dizer você tá muito laranja e tá muito saturado então eu tentei fazer uma coisa totalmente diferente nessa arte nova da nobara né que deixar o mais próxima do anime possível e eu acho que eu descei sim então o meu do vídeo eu fiquei pensando cara é eu vou ter que fazer esse fundo vou ter que fazer segundo só que quando fui passar por tempo e tal fiz a roupa fiz o martelo fiz o poder aí eu decidi não não vou fazer o fundo vou deixar um desenho mais simples só o personagem e a o efeito de poder fazer vou deixar bem mais simples e tal talvez eu faço um fundo ali mais ou menos focado assim com alguma coloração de fogo desfocada pegar tipo raspar o lápis e fazer só o fundo passar o dedo e tal fazer uma coisa bem mais simples do que mais trabalhosa coisa que no meus últimos desenhos eu nem sei até qual foi o desenho mais tranquilo assim mais simples eu acho que é esse daqui né acho que isso aqui eu vou colocar aqui na tela que eu fiz uma coisa mais simples os últimos 10 que eu tenho feito é tem uma coloração mais trabalhada um fundo mais trabalhado então tipo tem que voltar a fazer o simples para depois voltar para o detalhado e fazer melhor né isso vai dar mais tranquilidade mas é como que eu posso ser mais certeza que o desenho vai ficar bom quando você for fazer o detalhado e melhor ainda quando você for fazer o simples que vai ser um desenho mais simples você pode mudar qualquer coisa mais vai ficar melhor do que tipo um dois palitos assim num desenho né o que é que vai aguentar mais aqui o que é que vai aguentar mais aqui um lago de pano não vai sobrar nada um grámico de pano não vai sobrar nada um grão de pano não vai sobrar nada Nunca chorei que coisas fudei Mas comenta aí qual o nome desse personagem, né? Dessa maldição Esse, galera, finalzinho do vídeo Obrigado por você ter assistido até aqui Se você se entreteve, né? Se eu te entreteve nesse vídeo todinho, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal E comenta qualquer coisa Comenta o personagem que eu falei aqui, né? Da dica E qualquer outro personagem que vocês querem que eu desenhe também E me siga no Instagram pra receber o spoiler do próximo desenho E esse desenho que já saiu agora Valeu, galera É nóis E fui Prega da apitainha Acaba Ah, 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 ah Tá, ah, 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 ah Obrigado.